Ah, é! Que tal uma barra muito especial? É uma barra que ela parece ser de sal grosso, com arruda em volta. É uma barra especial, mas mais especial ainda do que você imagina. Sabe por quê? Porque ela tem várias etapas e várias camadas. É uma barra de sabonetes que você usa pra tomar banho, um banho delicioso, porque é um cheiro muito verde e eu vou dar dicas pra vocês de mistura de essências também. Quer aprender tudo isso numa barra de sabonetes? É agora, é no nosso canal e é pra você! Gente, olha só. Pra começar, eu vou falar dessa mistura de essências que eu falei. Aqui a gente usou arruda porque é um cheiro de mato, bem gostoso. Mas eu já fiz arruda com eucalipto, ficou também bom, meio a meio, fica bem verde. Eu gosto de um cheiro bem diferentão. Vocês vão gostar bastante. Tem um outro ponto. Você pode colocar metade alecrim, que aí dá uma suavizada, que é a nossa essência de alecrim blank, e você coloca outra metade de arruda. Fica também muito delicioso. Agora, se você quer deixar um pouco mais cítrico, coloca arruda com metade de capim-limão. Fica forte, bem forte, mas fica muito bom também. Depende do seu gosto. Quer deixar um verde um pouquinho mais gourmet? Coloca com arruda e maçã verde. Fica bom também. Depende do seu gosto. Quando a gente faz essas misturas, a gente pensa sempre assim. Eu quero esse cheiro com o quê? Um cítrico com o verde mais forte? Eu quero com um cheiro mais adocicado? Você mistura isso. Eu já fiz arruda com flor de laranjeira. Ficou maravilhoso. Só que lembra que a essência de flor de laranjeira é alaranjada, é amarelada. Quando você colocar aqui, pode ser que esses flocos branquinhos não fiquem branco. Então depende do que é a mistura. Se é para a capinha de volta, que é verde, aí você vai gostar. Então, agora é assim. Eu tenho aqui uma glicerina branca. Então eu peguei a base glicerinada branca, meio quilo, derreti e aí está aqui. Próximo passo, para essa base, deixa eu só ver. Essa já está temperadinha. Pedir para ele já temperar para mim, o Douglinhas, já temperar, porque essa é que eu vou fazer os flocos e eu quero mostrar para vocês como fica. Aqui já tem, ó. Bom, essência de arruda, 40 ml de essência de arruda, mas como você não vai anotar, você vê depois, tudo está escrito aí na descrição. Tem essência de arruda, a quantidade certinha já está aí. Extrato glicólico de aloe vera, tá? E tem óleo de germe de trigo. Eu coloquei um pouquinho de óleo de germe de trigo nessa etapa para os flocos. E Lauril. Isso é o que já está aqui dentro. Porém, vou colocar sal também nessa etapa. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu venho aqui, jogo essa base aqui dentro, raspo bem. Por que eu pedi para ele já temperar para mim? Para ela já ir esfriando. Essa etapa é uma etapa que ela vai virar uns flocos. Para virar esses flocos, eu vou pedir para vocês fazerem assim, ó. Mexe bem. Pode até dar uma batida, se vocês quiserem. Deixa eu pegar um foi aqui para a gente. Pode dar uma batida para dar uma esfriada. Não é para irar, mas é para empelotar. A ideia é só mudar de lado tudo aqui. Isso aqui é o que a gente vai usar daqui a pouquinho na próxima. Às vezes é tanta coisa, né? Ó. Branco no branco, né? O Maico adora. Dá para ver? Está vendo tudo aí, gente? É que a gente costuma usar tudo branquinho por conta da higiene, mas eu vou perder esse vício. Ó. Mexo. Está vendo esse empelotado em volta? Quer dizer, isso aqui que está endurecendo, ó. Deixa ele virar isso, tá? Esse processo não dá para acelerar muito, por quê? Ele tem que esfriar. Bateu. Raspa, ó. Raspa mesmo essa crosta. E joga aqui. Não posso ficar mexendo a ponto dele começar a querer engomar, tá? Eu tenho que deixar ele esfriar mesmo. Só que para essa camada, eu também coloco sal. Aí eu vou colocar, ó. Pode colocar para meio quilo de glicerina, meio quilo de sal. Ele já estava querendo esfriar. Agora eu vou deixar empelotar, ó. Olha aí. Essa vai ser a parte esfoliante. Olha que show. Aí agora pode ir devagarzinho. Sabe aquela hora que você tem medo que vai empelotar? Aqui a gente está querendo que aconteça isso. Ó. Dá para ver? Ó. Ó. Que show. Ela, caraca, estragou tudo. Estragou nada. Estragou nada. Ele vai ficar... Eu já trouxe uma pronta aqui, ó. Tadã! Olha só. Quando ele começa a secar, ele começa a virar flocos durinhos. O meu já está virando também. Vou mostrar para vocês, ó. Já praticamente endureceu. Já quase dá para usar esse, ó. Olha que legal. O sal faz ele endurecer super rápido. Raspa bem. E esse já tem, ó. Tempo real, hein, gente? Nem teve corte nesse. Sério mesmo. Só a gente entrou com a glicerina mais fria. Ó. Está vendo? Vai virando farelo. Ok. Só que tem que esperar ele esfriar totalmente para você vestir uma luva e começar a dar uma amassadinha nele. Então, próximo passo agora. Pega isso aqui que está pronto. Venho aqui agora. Forro a forma. Eu vou fazer primeiro uma pré-produção, né? Eu tenho que fazer a base. Essa base é feita assim, ó. Coloco o plástico. Lembra sempre de apertar dentro. Tá? Para as pontas não ficarem arredondadas e você perder a pontinha da sua barra. Arruma aqui no cantinho. Como sempre. Paixão faz isso, gente. A gente fazer sempre a mesma coisa. Não cansar. Ó. Está aí. Próximo passo. Venho aqui e agora vou completar. Ok? A minha forma com essa quantidade que deu. Estou fazendo uma barra flocada. Essa é a técnica da barra mesclada nossa lá, sabe? A gente também faz o vaca louca. Aí. Caiu dois pedacinhos. Ajeita. Está aqui. Ó. Ajeitou. Tcharam. Está aqui. Pronto. Agora. A gente tem uma outra etapa. Segunda etapa. Glicerina. Transparente. Pode ser meio quilo, tá? Aqui ele colocou um quilo. Meio quilo de glicerina transparente. E agora a gente vai temperar. Eu dou alguém já exagerado. Coloquei essência 80 ml. Extrato de aloe vera. Vou colocar. 100 ml. Vou colocar 100 ml. A oril. Vou colocar 100 ml. Perfeito. Outra espátula. Está aqui. Para que é isso que eu estou fazendo? Agora. Vou misturar bem. Essa etapa, gente. É a etapa que vai chumbar aquilo e vai fazer minha barra ficar prontinha. Aqui a glicerina transparente que eu já tinha derretido. A temperatura dela já está bem baixinha. É legal que a transparente tampada, ela não cria natinha e é bem rápido. Está aqui. Mistura. Eu estou rindo aqui porque às vezes eu acho que a gente é meio doido, né? A gente fica fazendo sabonete, sabonete o dia inteiro, sabonete. Na verdade, a gente fica inventando, inventando, inventando. É muito legal, né? Ó, agora eu vou fazer o seguinte. Misturou bem. De um lado para o outro. Viu que está toda bem cristalina e linda. Venho aqui e completo a forma. Ela tem que estar morninha para não derreter os meus flocos. Esses flocos estão bem carregados de sal para ser bem esfoliante. Aqui, ó. Usou a metade, exatamente. Um pouquinho mais que a metade, para falar a verdade, a gente usou, tá? Então, está pronto. Deixar essa aqui do lado para não sujar tudo. E a gente trouxe uma igualzinha pronta. Está aí. Ó, empurrar a forma toda dessa daqui, então. A gente tira. É um facinho de tirar. Está aí. Olha só a barra. Olha a sua barra e olha só a barra. Agora, a gente... O Samuel está livre, ele está dando tudo certo. Está dando certo, Samuel? Samuel, da nossa produção também. Um dos nossos anjos aqui. E ele se separa a todo passo. E aí, como ele viu que tinha muitas etapas, ele fica aqui junto. Pega um garfo e faço riscos nela toda, tá? Faço riscos nela toda. Nessa ponta daqui também. Só para grudar mais. E faço riscos também no fundo. Pode fazer risco fundo, tá? Não tem problema. Fez? Próxima etapa agora é temperar. E depois dá uma olhada nessa parte, que é essa parte aqui, é a parte que vai fazer o banho da nossa capinha do nosso sabonete. Então, ó, essência. Aí as quantidades tem tudo aí embaixo para vocês. Extrato. Óleo é menos quantidade. Só 20. Tem o lauril. O lauril nosso está bem... Meio grosso. Aqui. Está meio concentrado. Depois, nessa formulação, ó, deixamos a máscara aqui, porque como você usa o lauril em pó, então é importante a gente colocar a máscara. Mas aqui eu vou colocar uma colher de lauril em pó e uma colher de bicarbonato de sódio. Para ajudar, tá? Esses dois produtos que a gente coloca, ajuda a ela grudar mais, ficar mais espumante, mas também... Grudar essa capinha, tá? Normalmente a gente fala para vocês, na receita está assim. Joga tudo num potinho, dissolve, para não virar um bololô aqui dentro. Não ficar empelotado. Mas como é pouquinho também, ó, vou mostrar para vocês. Como é pouquinho... É rapidinho. Agora é a parte mais gostosa. Vamos lá. O que eu tenho agora? Agora eu vou colocar, nessa glicerina, eu vou colocar corante, verde, abacate. Deixa eu achar. Aqui dentro. Corante, verde, abacate. Não muito. O que vai migrar é esse verde abacate. E eu vou colocar azul e amarelo. Só que para não ficar um azul muito forte, eu vou colocar o Tiffany. É, mas pode. Para não ficar um verde muito forte. Para fazer verde e limão muito lindo, ó, vou mostrar a cor que ficou, ó. Olha isso. Então o segredo, para ficar um verde e limão muito legal, usa o azul Tiffany. Para ficar um verde e folha muito legal. Cuidado que o azul normal, ele é power, tá? Coloca umas gotinhas. Mesmo assim pode colocar gotinha e ficar com medo, porque olha o que ele faz. Ó, ó como já fechou a cor. Ele é danado, para não dizer lazarento, porque o azul é muito forte. As gotinhas já, uau. Pronto. Na receita do ano passado, o que eu tinha colocado para vocês? Eu tinha colocado um pouco de ervas nessa etapa, tá? Então, eu tinha colocado para vocês colocar ervas aqui. E a erva desidratada, poderia ser manjericão, alguma ervinha verde que não arranhe, mas que dê uma textura bem legal, tá? Para ela ficar mais grosseira, para não ficar tão bonitinha assim. Porque a nossa, desse jeito que a gente fez, ela ficou bem bonitinha. Então, ó. Vou trocar de espátula, que eu gosto dessa espátula mais retinha para fazer. Aqui. Agora a gente faz o seguinte. Agora, eu vou dar o banho no sabonete, que é a parte mais importante dessa receita. Como dar esse banho. Aqui, eu vou pegar a colher. Ou eu posso fazer assim. Colocar só um pouquinho para fazer a parte de cima. Tá? Então, ó. Só um pouquinho. Como ele está meio tortinho, eu derramo um pouco. Aí. Mas não tem problema. Jogo. Só nessa parte. Aqui, na verdade, vai virar a parte de baixo depois. Jogo e faço essa cobertura. Isso que cai na lateral, você já pode subir, ó. Ó que fácil. Por isso do plástico embaixo, tá? Já pode subir já na hora, ó. O que caiu, você já sobe. O bicarbonato faz isso grudar. É muito legal. Ó que show. Vou jogar mais uma camadinha desse. Só para fazer mais um bololôzinho aqui, tá? Ó. Só para dar uma engrossadinha. Que é essa parte. Eu vou virar e essa vai ficar a parte de baixo da minha barra. Ou você pode fazer... Ou vice-versa, tá? Não tem problema. Fez isso. Ó que show. Pego a barra aqui mesmo. E já viro ela. Ok? Prontinho. Jogo. Agora aqui. Ó que legal. Ó. Dê esse banho. Do outro. Tá vendo? Vai pegando toda essa camada que a gente... Que a gente fez. E vai jogando por fora. E vai subindo. Ele vai virando essa... Essa enhacazinha assim, ó. Mas como é uma barra para tirar a enhaca, então não tem problema. Tá aqui. Jogar na parte de trás. Pode deixar escorrer tudo, ó. Vamos fazer assim. Vamos fazer bagunça. Agora corre! Ahê! Ó. Como ela pode ficar áspera nesse aqui, eu acho que não tem problema vocês passarem um pouco. Tá? Ó. E vocês viram como o bicarbonato faz diferença, gente? Ele que tá deixando a gente esmagar tudo assim. Ele e a mistura do óleo, tá? Ficar passando assim várias vezes, mas olha que show! Não é? Show! Alguém arranja um prato branco aí pra mim? Pra eu... Pra eu pôr ela? Olha que lindo! Tudo que sobrou... Tudo que sobrou, vocês raspam, colocam na panela e dá pra fazer de novo. Tá aí. Bagunça feita, bagunça conferida. E aí já vem... Obrigada. Aqui é bagunça garantida, gente. Mas olha que legal. Tira. Acabou a bagunça. Você pode, se você quiser, jogar um pouco de sal. Eu não gosto de utilizar sal grosso. Porque o sal grosso arranha. Tá? Não gosto. Mas, se você quiser... Só em cima, você pode brincar um pouquinho assim, ó. Porque a gente sabe que esse vai cair. Tá? Mas bem pouquinho. Não é uma barra com sal grosso. É pra brincar como se ela tivesse sal grosso. E em cima fazer só essa brincadeira aqui. Bem pouquinho, tá? Autorizado pouquinho. Porque vai cair no primeiro banho já tudo isso. E quando tem sal grosso, sal grosso dentro não pode de jeito nenhum. E a brincadeira dessa barra aqui que nós fizemos foi exatamente pra gente imitar o sal, tá? Ó. Vamos ver se deu certo. Tadã! Olha só. Nossa barra. Mais um corte. Aê! Aê! Tadã! Especial. Pra vocês. Tá aí. Arrasamos. Quase morri aqui, gente. Mas é rapidinho. Dá certo. Uns 15 minutinhos. Você vê. Quanto tempo deu aí, Lê? 16 minutos, gente. Em tempo real. Praticamente 16 minutos. E a gente fez mesmo. É só prestar bastante atenção. Fazer todas as etapas. E, ó. Mandar ver. Um super beijo. Arrasem aí. A gente tem uma sessão de fotos da linha Bons Fluidos no Pinterest, no nosso site. Procura lá que você vai ter um monte de ideias pra trazer várias vibrações positivas. E trazer muita coisa positiva pra sua vida. Então, um beijo. E o melhor da nossa vida é fazer o que a gente ama. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho